Ele levava em triunfo A porta, a bandeira pela mão Sorria, sambava, girava E o povo vibrava Em cada evolução Quem ao desfile sabia A ele sambava As suas tristezas Ninguém soube enxergar Sambou e sambou Na avenida Por anos e anos Desfilou Mas foi nas ladeiras da vida Que a sua cadência Em cansaço se transformou Quem ao desfile sabia A ele sambava As suas tristezas Ninguém soube enxergar O ano todo sonhou Que naquela noite iria brilhar Mas sua escola passou Quando o sol já estava a queimar E o mestre sala pintou Como flor noturna a murchar Sem forças para sambar Depois da noite inteira esperar Hoje é a porta, a bandeira Que a mão lhe estende Afinal Os passos do mestre de outrora Vacinam agora Esse é o último carnaval No próximo ano Não vai mais desfilar Será que alguém Na avenida dele Vai se lembrar? Hoje é a porta, a bandeira Que a mão lhe estende Se a mão lhe estende Afinal Os passos do mestre de outrora Vacinam agora Esse é o último carnaval No próximo ano Não vai mais desfilar Será que alguém Na avenida dele Vai se lembrar?